Olá pessoal, o tema de experimentos em marketing busca reunir como espaço de debate e de reflexões estudos de natureza quantitativa que envolvem cinco grupos a saber. Pré-experimentos, que são pesquisas que não utilizam amostras aleatórias e que contêm poucos dados. São avaliações mais gerais e com delineamentos mais flexíveis, muitas vezes para avaliar previamente o cenário de marketing. Ainda existe o dois, que são experimentos verdadeiros, que usam manipulação de variáveis e muitas vezes têm amostras aleatórias e grupo controle. Terceiro grupo, que é admissível, são os quase experimentos, que são situações em que se introduz a manipulação de uma variável em grupo real existente sem a presença de grupos controle. Quarto grupo, que se admite, comportamento do consumidor, que são pesquisas com pessoas, grupos e organizações sob forma como estes avaliam produtos e serviços, efetam compras, usam e descartam produtos, além dos serviços, além de ideias ou experiências para satisfazer suas necessidades materiais ou desejos. Ainda o último grupo é o comportamento organizacional, que refere-se ao processo business-to-business, B2B, com toda a gama de possibilidades que existem nessas transações. Os últimos três grupos admitem o uso de modelos estatísticos de relações causais com dados obtidos por meio de escala de atitude. Muito obrigado, espero que vocês submetam muitos artigos nesta temática. Muito obrigado.